Olá, meus amores do quarto ano do Colégio Positivo, tudo bem com vocês? Fala a professora Andrea. Vamos lá, gente, para mais uma aula de arte, tá bom? Vamos lá, hoje a nossa aula será bem divertida, tá? Gente, na aula passada, nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre as cores primárias, não é? Eu fiz até uma pequena revisão com vocês, falando sobre as cores primárias. Hoje iremos falar sobre as cores secundárias. O que são as cores secundárias? Elas surgem, gente, da união de duas cores primárias, tá bom? Então, se você faz a união de duas cores primárias, vai surgir o quê? Vai surgir uma cor secundária. Porém, as cores secundárias são elas, o laranja, o roxo e o verde. Elas recebem essa denominação uma vez que surge da união de duas cores primárias. Lembra que eu acabei de falar? Quando são misturadas em proporções iguais, né? Em partes iguais, vamos obter o resultado de quê? De uma cor secundária, certo? Essa é a forma tradicional de se entender a relação entre as cores, que foi desenvolvida há muito tempo pelo artista Leonardo da Vinci, o cientista Isaac Newton e outros estudiosos, né? Vários estudiosos fizeram esse estudo para chegar até aí nas cores secundárias. Também lembrando que já falamos sobre as cores primárias, agora estamos falando sobre as secundárias. Tem também as cores terciárias, certo? Que na próxima aula iremos falar sobre elas. Vamos lá? Agora eu vou mostrar para vocês quais são as cores secundárias. A cor secundária, de acordo com a classificação tradicional, é aquela resultante da mistura de cores puras, as chamadas cores primárias. Lembra que eu acabei de falar para vocês que as cores primárias, quando são misturadas em partes iguais, na mesma proporção, a gente vai obter o quê? Uma cor secundária. Aí eu estou mostrando para vocês, né? O laranja, o roxo e o verde. Aí assim, eu vou mostrar para vocês um esquema para formar as cores secundárias. Gente, se a gente misturar duas cores primárias, né? O azul, o amarelo e o vermelho, que são as cores primárias. Se eu misturar, por exemplo, o azul e o amarelo, que são duas cores primárias, eu vou obter o quê? O verde, não é? Se eu misturar o azul e o amarelo, né? Eu vou obter o verde, desculpa. Se eu misturar o amarelo e o vermelho, eu vou obter o quê? O laranja, não é verdade? Então, se eu misturar o quê? O vermelho e o azul, eu vou obter uma cor roxa. Coloquei aí um esquema para vocês entenderem melhor, tá bom? Ah, tá. Agora, gente, agora é com vocês. Agora eu quero que vocês mostrem o artista que vocês são, tá? E na casa de vocês. Eu coloquei a tarefa também, vai ser mandada impressa para vocês, tá bom? Então, vocês irão fazer a atividade aí na casa de vocês. Aí eu coloquei, agora é sua vez de mostrar ao artista que você é. Qual é a cor, né? Então, vamos juntar as cores e descobrir as novas cores. Aí vocês vão fazer a mistura que tá aí, tá bom? O azul e o amarelo, aí vocês vão ver que cor vai chegar. O azul e o vermelho, o amarelo e o vermelho. O vermelho e o branco. Vai ser bem interessante, tá certo? Gente, bons estudos. Até a próxima aula. Eu tô com muita saudade. Breve estaremos juntos, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.